Tudo o que você precisa para desenvolver bem a sua monstera Bulemark Flame. Vamos ver! E como é que eu estou cuidando dessa planta aí, na minha perspectiva aqui, apenas de colecionadora, porque gosto demais desse tipo de planta. Eu amo as monsteras em si, a monstera variegada, né? A monstera deliciosa variegada, a monstera deliciosa verdona, lindona, maravilhosa que chega chegando. E agora essa belezura aqui, que é a Bulemark Flame, né? Como que eu estou cuidando? Então, vou falar aqui do substrato, vou falar da rega e vou falar aqui também do ambiente que eu botei. Vamos então ao substrato de primeiro. O substrato dessa planta, eu ainda não troquei de pote, gente, porque ela chegou aqui com essa folhinha, essa daqui ainda não tinha despontado, estamos no inverno, monstera aí, inverno, não é uma boa ideia. Catuca a planta aí no inverno aí, se você mora aqui na região sudeste, né? Depende do local, se cai bastante a temperatura, não é uma boa ideia. Fica a dica aí antes do substrato. Então, vamos voltar aqui o substrato. Eu ainda não mexi, mas eu reconheço esse substrato aqui de longe, porque é um substrato que é usado no local que eu adquiro as minhas plantas, então eu já conheço ele. Eu, de cara, já chutaria aqui para o Carolina Soil. Ele tem toda aqui aquela mufa, casquinha de arroz. Ele tem toda aquela coisa aqui que lembra esse substrato. Porque é um substrato muito bom, ele é muito utilizado aí nas mudas, nas plantas, porque simplesmente ele deixa a planta, né? Ele dá um levante, ele cresce de uma forma estúpida, né? Mas ela não necessariamente tem que ser cultivada nesse substrato. Se você está aí com sua bulemarque e aí está difícil, sua bulemarque flame, você está aí pensando qual substrato botar para garantir que não vai perder a planta, basta ser um substrato que pareça com o substrato da monstera deliciosa aí, né? Desse tipo de planta. Um substrato de alta drenagem, né? Ou seja, que ele drene rápido, mas que também não seja aquele substrato que fique esturricado. Um substrato que permita aí que as raízes desta planta se movimentem e rica em uma estera orgânica. Essa aí é a base do substrato. Então, é assim que, a partir de agora da primavera que eu vou fazer, né? Aí o replante dela, vou colocar esse tipo de substrato. Ou até mesmo continuar com Carolina Sonho, que é muito bom e o time que está ganhando não se mexe. E colocar ele também em algo muito interessante, que é o tutu. Essa planta, assim como a monstera deliciosa e a monstera variegada deliciosa, também aprecia um tutu. Quando tutora-se essa planta, as folhas dela ficam bem maiores. Fica realmente encantadora aí, né? Tem pessoas que mostram aí nos vídeos, essa planta bem desenvolvida. Rega desta planta. Então, vamos à rega. Rega desta planta, ela é uma planta tranquila. Tanto para aguentar um pouco mais aí de secura, como para aguentar um pouco mais aí de substrato úmido. Para você ter uma ideia da resiliência desta planta, quando ela chegou à minha residência, ela veio em um substrato. Embora saiba que é um substrato que estava com mufa, etc. e tal. Mas esse substrato estava esturricado. Então, assim, mostrando não porque estava desleixada, simplesmente porque eu acho que era para transporte. Então, o substrato dela estava bem seco mesmo. Porém, airado, mas bem seco. E a planta chegou aqui com folhas hidratadas e muito bem. Depois disso, ainda ficou na minha casa uns dois ou três dias sem molhar, porque eu estava na insegurança. O que fazer, o que não fazia. Passando-se disso, perdiz, perde-se o medo e vamos pôr a mão na planta. Vamos observar e vamos cuidar melhor dela. Coloquei a planta do lado de fora, em um lugar de sombra. E aí, eu não sabia o melhor, eu não tinha observado que durante a tarde o que ele sol vinha ia incidir direto sobre essa planta. E sim, pegou um maior solaço, veio aquele solão em cima dela. E quando eu cheguei, as folhinhas estavam todas assim, viradinhas. Levei para um lugar mais ventilado, com menos calor. Molhei a planta e tcharam! A planta ressurgiu tranquilão. Então, já viu que ela aguenta aí uma certa escassez de água. Não é o recomendado, mas ela aguenta. Também, o contrário é possível. É uma planta tranquila, caso ela receba aí um encharcamento que não seja tão prolongado. Mas aqui na minha região, Cabo Frio, está chovendo horrores. Ou melhor, estava chovendo horrores há mais ou menos dois dias atrás. Passamos aí mais ou menos uns cinco dias de muita água aí direto. O solo encharcou, rua virou quase pântano. Mora aqui em um lugar onde não tem ainda estrutura e calçamento. Então, quando chove bastante, mesmo sendo um solo arenoso, costuma encharcar aqui o local. E mesmo assim, esta planta recebeu toda esta água. E como é que ela reagiu? Então, julguem vocês por si mesmo. Ó, tem três dias, três não, dois dias que parou de chover. Eu não reguei esta planta e olha como ainda está encharcado o substrato dela. E ela não está nem aí para a hora do Brasil. Então, a Bunlemark Flaming gosta. É uma planta fácil de cultivo. Tanto para ambiente interno e externo. Justamente por essa flexibilidade dela incrível. Diferente da outra monstera que cresce rapidamente. Ela é lenta quando é bebê. A outra monstera, ela é lenta. A monstera variegada... A monstera deliciosa. Monstera... É, monstera deliciosa. Ela é lenta quando ela é feita de semente. Quando ela é bebê. Mas, com o passar do tempo, ela se desenvolve muito bem. E depois, ganha áreas de grandeza e ninguém mais consegue domá-la. Esta daqui, cresce bem lentamente. Então, torna uma planta ótima para o cultivo interno. Embora as monsteras não sejam plantas de cultivo interno. Porque são plantas que trepam, que crescem muito. Mas, aceitam esse cultivo. Então, essa aqui vai de boa. Por falar no ambiente, né? Estamos falando aqui dela dentro de casa. Então, estamos falando no ambiente que podemos botar esta planta. É uma planta que tanto aceita o ambiente com um pouco mais de sol. E também, essa mesma planta aceita aí a sombra. Tranquilona. Olha que versatilidade desta planta. Fora a beleza desta maravilha aqui. Adubação. Quando eu falei em substrato, eu já deixei claro aí a adubação que essa planta iria apreciar. Ela se beneficia muito bem da adubação orgânica, como todas as monsteras. Mas, assim como também todas as monsteras, não tem nada contra o adubo químico. Então, se precisar, quer botar adubo químico, ela vai aceitar em uma boa. Mas, ela aprecia, ela é apreciadora aí do orgânico. Deixa eu ver mais alguma coisa que podia ser falada. Ah, tá. Propagação desta planta. Gente, ela tem uma coisa interessante. É uma planta que a propagação dela deve ser por meio do rizoma. Por quê? Tipo, cortar ali os rizomas e fazer mudas. Por quê? Porque a outra costela de Adão, a monstera deliciosa, ela é uma planta que pode ser feita de semente. Pode fazer sementeira. Mas, essa aqui, há relatos. Eu nunca vi, mas há relatos de que essa planta, quando semeada, retorna à sua origem. Daí que descobriram que ela nada mais é do que, vamos assim dizer, um disfarce da outra, uma mutação da outra monstera. Porque ela volta sendo a nossa monstera aí, variegada. Então, tá. Se alguém quiser te vender as sementes dela, bem, eu não posso dizer nada. Mas, se eu fosse você, eu ficaria longe de semente desta planta. Assim, vou dar aqui um adendo, um bônus pra você. Assim como eu ficaria longe, mas muito longe das sementes da monstera variegada. Por quê? Porque essas plantas, gente, são mutações, ocorrências, uma coisa que aconteceu, que surgiu ali. Mas, se tem a planta original, né, ali, que, de onde elas saíram ali, por uma mutação, por alguma coisa, embridagem. A tendência é o que, gente? Quando a natureza tiver oportunidade, retornar o que era, né? Tipo, essa aqui, essa mutação não era pra ter ocorrido, vamos corrigir. Aí, você planta de semente, o que é que vai acontecer com a sua monstera deliciosa variegada? Vai virar a monstera deliciosa, só deliciosa, nada de variegada. Então, fica de olho aí, amigo de floresta. Se você realmente quer fazer a sua floresta bem diversificada, quando se tratar dessas mutações aí, fica longe das sementes, tá? Essa aí é a minha dica. Acho que eu falei tudo o que eu prometi falar aí no vídeo. Se você gostou desse conteúdo, tá sabendo que tem um amigo aí querendo comprar a semente desta planta, ou semente da outra monstera. Passa a frente, pelo amor de Deus, gente. Não deixa o amiguinho fazer um investimento em algo que talvez não se confie. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Espero te ver lá. Tchau.